E a Petrobras vai entregar mais um lote com 7 mil testes para diagnóstico da Covid-19 ao Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal. As doações também vão chegar a outras partes do país, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram distribuídos 600 mil testes RT-PCR para diversas regiões do Brasil, por meio do SUS. Foram entregues também em hospitais e centros de saúde, equipamentos de proteção individual, como máscaras N95, luvas e óculos. Além disso, a Petrobras redirecionou o seu potencial de inovação e estrutura tecnológica para apoiar a sociedade no combate ao coronavírus.